A segunda turma do TST condenou uma fábrica de refrigerantes de Minas Gerais por ter instalado câmeras no banheiro e vestiários dos empregados. A empresa vai ter de indenizar um operador de produção. Mais informações agora com a repórter Luana Carvalho. Boa tarde Luana. Boa tarde Carolina. O trabalhador alegou ter sofrido constrangimento por ser monitorado em local privativo e por isso pediu na justiça indenização por dano moral. Em defesa, a empresa afirmou que a câmera foi retirada depois de uma reforma e que enquanto esteve instalada focava somente a passagem da porta do banheiro para o vestiário, não registrando as imagens dos chuveiros e nem dos sanitários. O TRT Mineiro entendeu que a privacidade dos empregados não foi violada e por isso negou o pedido do trabalhador. Mas aqui no TST o entendimento foi outro. Os ministros da segunda turma concluíram que o fato de ter uma câmera no vestiário ou no banheiro é passível de dano moral. Isso porque causa constrangimento aos trabalhadores. Por isso, a turma condenou a empresa a pagar indenização no valor de 15 mil reais ao empregado.